Olá pessoas, quem vos fala? Sou eu, Michael Kister, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet, no canal favorito do PewDiePie, que curiosamente é o meu, né? Curiosamente. Eu começo esse vídeo falando isso nunca é porque... Nossa, eu quero me engabar com isso. Não, é só porque poderia ser outro canal, o favorito do PewDiePie, e eu ia falar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, e o canal favorito do PewDiePie é tal. Mas como não é, eu falo que é o meu. E, bom, depois de muitos e muitos pedidos vindos de vocês, meus inscritos, eu decidi novamente fingir ser mulher no Tinder e enganar alguns homens pela internet. O último vídeo fingindo ser mulher no Tinder, você já viu quanto que tem de visualização? Pô, cara, 800 mil? Tem um milhão. Um milhão? Um milhão de visualizações. E se acaso acontecer, deste vídeo também chegar um milhão de visualizações, aí eu preparo uma equipe pra me encontrar com os caras no Tinder. Porque se eu for sozinho, o cara pode me dar uma porrada. Então eu preciso de uma equipe. Por enquanto, eu só tenho o Kotaku de equipe. E o Kotaku é meio fraco. Não, eu sou... Não, é fracozinho, eu te dou uma surra. Se acontecer uma vez que alguém for te bater, eu fujo. Não vai nem filmar, mano. Ah, boa, boa. Eu vou ficar escondido e filmando. Tô pensando na licença, mano. Mas, enfim, rapaziada, eu voltei novamente com a Larissa Bittencourt, que é a minha personagem do último fingindo ser mulher, que foi a personagem do último vídeo. Óbvio, eu acabei de falar isso. Vamos lá, Larissa Bittencourt, 23 anos. Mora em Bauné, Arcamború. Aí eu botei na bio assim, ó. Modelo, futura dentista e empresária. Não sou uma garota qualquer, então não me venha com papinho comum. Gosto de homens diretos e que se coloquem em seus devidos lugares. Se dermos match, agradeça. Me surpreenda e talvez daqui possamos ir para a outra. Vocês devem estar pensando, nossa... Com toda essa marra, quem será essa tal Larissa Bittencourt, tá ligado? Foi o que um dos caras que perguntou. Eu tava conversando com ele, tava conversando com ele, ele falou assim, ó. Você falou que era nova na cidade. Na sua bio tá que você é modelo e empresária. Explique esse rolê aí. Onde você morava e estudava. Aí a Larissa Bittencourt, no caso, eu respondi o seguinte. Ah, então. É um pouco complicado. Minha vida foi muito corrida. Aos 13, recebi um convite para ser modelo para a Versace. Pouco. Eu me mudei com a minha mãe para a Itália. Lá comecei minha faculdade de odontologia. Tô mostrando uma beleza. Comecei minha faculdade de odontologia e tentava manter os estudos com a vida corrida dos desfiles. Até que a agência queria que eu me mudasse para Nova York. Eu tive que tomar uma escolha. Ou a moda, ou a odontologia. Além do mais, eu não queria apenas isso. Depois de assistir O Lobo de Wall Street, percebi que eu podia colocar meu vício em cocaína dentro de um ramo empresarial. E me tornar uma grande empresária. Dessa forma, decidi juntar uma quantia que ganhei desfilando junto com as minhas amigas. E me mudei para a BC. Montamos uma loja de roupas e retomei a faculdade. Larguei a vida de modelo e hoje procuro alguém que me complete. Que o vício de cocaína, velho. Tá ligado? É isso aí, ela nem sabia que tem corte. Aí o cara falou assim, carai, parece até filme. Se não fosse uma pena, se não fosse uma mentira. Aí eu falei para ele assim, tá debochando da minha história? Aí ele falou, não, longe disso. Quase, 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 quase. É só que você fez coisa para carai e eu não fiz nada de útil na vida. Desculpa se pareceu que eu estava debochando. Se rebochou. Aí eu falei assim, você fez algo útil? Aí ele mandou, o quê? Aí eu falei, me conheceu. Aí ele mandou, te achei muito lindo. O cara sorri, velho. E do nada, eu te achei muito lindo. Peguei e mandei para ele assim, quero me encontrar agora? Aí ele falou, claro, tu tá onde? Aí eu falei, no centro. Aí ele falou, eu também. Aí eu falei, só que tem um probleminha. Eu preciso entregar um negócio antes. Você tem carro? Me leva a entregar? Aí ele falou, entrega o pô. O que que é? Ou é sigiloso? Aí eu mandei para ele assim, eu tô com 4 quilos de cocaína. Aí eu falei, que uma amiga esqueceu aqui. Ela curte muito, sabe? Sim, sim. Aí ele falou, ô louco, é na casa dela? Se não for muito longe, nem na rua, a gente vai. Tipo, o cara vai entregar 4 quilos de cocaína para uma pessoa desconhecida. Tá ligado? Aí eu falei assim, mas você tem carro ou não? Porque é assim, é assim que eu decido. Aí ele falou assim, não, tenho moto, mas acho que serve. O cara gosta de rir. Eu falei, beleza, mas você vai ter que entregar sozinho, ok? Vou te entregar um revólver para você se proteger. Mas prometo que depois você vem aqui em casa e a gente se diverte. Aí ele mandou um monte de poder, o garçom. Aí ele falou, isso é sério? É tão perigoso assim? Você falou que era para sua amiga, por que vou ter que ir armado? Aí eu falei, quer me conhecer ou não? Não faça perguntas. Aí ele deu risada e falou, tá me zoando, né? Aí ele mandou um emojizinho assim na cabeça e falou assim, onde sua amiga mora? Mas depois vai ter que me compensar, hein? Suasco, asco, 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 asco. Aí eu mandei assim, polícia federal, você acaba de ser preso em flagrante por associação criminosa e tráfico de drogas. Tudo isso não passou de uma operação para encontrar possíveis aliados do crime organizado. Seu IP está sendo rastreado em poucos instantes. Aí o cara não respondeu mais. Não sei, eu acho que ele sacou que era fake, talvez. Ele estava meio perceptível, um pouquinho que era fake. Cara, está sendo muito difícil ser mulher no Jinder, tá ligado? Porque os caras estão percebendo muito facilmente que é fake ou não, tá ligado? Porque existe uma linha tênue entre ser uma gostosa e ser uma mina comum, tá ligado? Se você é uma gostosa, o cara pode muito facilmente desconfiar que é fake. Mas se você for uma mina comum, dificilmente tu vai conseguir fazer um cara entregar 4kg de cocaína para uma pessoa aleatória. Então é complicado fingir ser mulher no Jinder, tá ligado? Aí em um determinado momento eu decidi inventar uma história de que eu matei meu pai, não sei porquê. Só para ver se algum cara acreditaria nisso. Aí eu falei para os caras assim, ele mandou para mim assim, ó, bom dia. Aí eu falei assim, Oi, vou ser sincera com você, ok? Estou te mandando essa mensagem porque acabei de matar meu pai. Eu morava em Curitiba e ele era muito possessivo comigo. Quando ele descobriu que eu estava namorando, ele me bateu, me amordaçou e me trouxe para um AP que ele mora aqui em BC. Me fiz de boa filha e ele me soltou. Quando eu estava no quarto dele, achei um revólver no criado mudo. Dei 3 tiros neles e ele morreu. Estou te mandando essa mensagem pelo Tinder porque eu não conheço ninguém daqui da cidade e eu não posso chamar a polícia. Porque isso ia destruir a minha vida. Posso confiar em você? E daí tu pede para uma pessoa totalmente aleatória, tá ligado? Aí o cara mandou assim, Aí eu fiquei tão puto que os caras estavam descobrindo toda hora que eu estava sendo feito. Eu também, olha só o que você fala. Mas eu estava tão puto mesmo que eu falei assim, E se for fake, seu merda? Qual o problema? Vai fazer o quê? Arrombadinho de merda? Aí ele mandou, Aí ele mandou, Aí eu falei para o cara assim, Na realidade eu tenho medo sim. Fui rude e grosseiro com você porque é difícil aceitar para mim que eu não sou uma mulher. Infelizmente eu sou casado com uma mulher que nunca amei e pai de três filhos que apesar de amar, não vieram como eu queria. Sim, eu tenho medo de me assumir. Isso destruiria minha carreira, meus sonhos e principalmente minha família. Por isso me finge de mulher no Tinder. Para que eu sinta pelo menos por alguns minutos que sim, eu sou uma mulher. Você poderia me tratar como uma mulher? Que tal? A gente poderia se encontrar e você finge que eu sou uma mulher. Aposto que você ia adorar, sem fazer coisas terríveis. Aí ele falou, Vai se tratar. Cara, mas teve um cara pior do que esse, tá ligado? Que me fez entender por que algumas mulheres odeiam tantos homens e acham que os homens são um bando de acéfalo. Que não pensam em nada, não conseguem. O que o cérebro sempre mesmo não funciona. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Que os caras sempre mesmo não leem o que as mulheres falam porque eles só pensam em transar, transar, transar. Vou mostrar aqui para você. Ele mandou, Aí eu mandei a mesma história, tá ligado? Oi, eu vou ser sincero com você. Aí no final eu falei, Que eu falei que eu matei meu pai e os caralho. Aí eu falei, Posso confiar em você? Aí ele falou, Pode, vem na minha casa. Acabei de falar que matei meu pai. Aí eu falei assim, Não posso, primeiro eu tenho que dar um jeito no corpo dele. Aí ele mandou, Corpo de quem? Você tá onde agora? Eu tô na praia brava. Tipo, o cara não leu. O cara sempre mesmo não leu. Aí eu falei, Você não leu o que eu te falei? Aí ele falou, Li. Aí eu falei, O que eu falei? Aí do nada ele mandou, Aonde você tá agora? Vamos nos encontrar. Aí eu falei, Aí ele tipo, Não tá entendendo o que ele tá fazendo, Tá ligado? Aí eu falei, Você é da polícia? Isso é um plano? Aí ele falou, Sou segurança. Faço Uber em 99 também. Tá bom. Eu falei assim, Você pode colocar o corpo do meu pai no seu porta-malas. Só até algum lugar seguro. Aí ele falou, Hã? Corpo do seu pai? KKKKK. Não entendi. Tipo, o cara de fato não leu. Não leu. Eu falei, Sim, eu matei meu pai. Você não leu? Aí ele mandou, Fake. Tá ligado? O cara não leu o texto, Tá ligado? Ele só leu o livro da frase, Deu o final. Posso confiar em você? E foi dali. Adiante, Tá ligado? Isso aqui é um absurdo, Tá ligado? Que me fez pensar que tem homem que realmente quer ler o que a mulher fala, Tá ligado? E só pensa com puta vagina. Tanto que eu achei isso aqui um absurdo tão grande, Que eu postei no meu perfil pessoal do Facebook, Que eu uso só entre os amigos que eu tenho adicionado. E se liga nos comentários da galera. O Anderson falou assim, O cérebro tá no modo automático para Quero f***. Exatamente, mano. Aí o Robert falou assim, Vou fingir que ele queria saber onde você está pra te denunciar, E não ser cúmplice de um crime por mulher ando. É, pois era. Só assim mesmo. Aí o João Lacerda falou assim, O cara teclando no Tinder, O sangue para de bombear oxigênio pro cérebro, E vai tudo pra cabeça da roda. Certamente, mano. Aí até o Rafael foi defender, tá ligado? Ele falou assim, Pra ser justo, pouquíssima gente leria esse textão no Tinder. Eu também ignoraria fácil. Aí vai de ti, tá ligado, mano? Aí a Carolina falou assim, Maicon, vou ignorar o fato de você ser homem, Falar pra você como funciona. Homem é uma informação de cada vez. Eles não podem receber múltiplas informações, Porque só vão responder uma e ignorar o resto. Então isso deveria ter começado assim, Oi, vou ser sincera. Eu matei meu pai. Realmente, cara. E cara, pra tu ter uma ideia como os caras realmente são escroto, mano. Olha o que eu recebi do nada no Tinder. O cara deu match comigo. O cara deu match com uma mina gata pra caralho. E ele mandou assim, Olá Larissa, Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho e precipitado, Mas serei direto mesmo assim. Que tal fazermos sexo muito gostoso hoje? Não sou nenhum tarado ou pervertido. Ah não, não, não é nada não. Tratarei você com muito respeito e prometo que nosso sexo será muito bom. Inclusive, posso fazer você gozar múltiplas vezes. Tudo vai depender se nossa conexão for daquelas. Não vou julgar você ou pensar que você é fácil. Peço desculpas por ter parecido um pouco descontrolado. Achei você muito atraente na minha medida. O que acha? O cara realmente acha que uma mina um dia vai responder. Acho incrível. Onde você mora? Mano, eu não consigo acreditar que tem cara que é assim. Porque... Não tem como, velho. Mas será que existe mina que aceita nenhum negócio desse? Eu não sei, mano. Eu acho que não. De repente, só se o cara é famoso. Só se o cara, por exemplo, é o Justin Bieber. Aí a mina fala, putz, caguei. Vou lá dar pra ele, é o Justin Bieber. Posso tirar uma foto. Por um cara muito, muito, muito bonito. Não, acho que nem um cara muito, muito, muito bonito. Porque o homem é mais de corpo, assim. A mulher, não. O cara pode ser mó gato, assim. Mas se ele for babaca, ela não vai querer, tá ligado? O cara tá foda se a mina for babaca, tá ligado? Ela não sabe. É, é de casa a casa, né? É que a gente vê uma imagem da mulher, mas às vezes elas podem ser tão prudas quanto nós. É. Mas, mano, isso me deu tanta raiva, tanta raiva, que eu quis transformar a Larissa Bittencourt em uma feminista. Aí eu tive uma conversa com o Juan, que foi fantástica, que foi essa aqui, ó. Ele falou assim, oi. Aí eu falei, oi, Juan. Aí ele falou, e aí, tudo bem, Lari? Aí eu falei, tudo e você, brother? Aí ele falou, hahaha, brother. Aí eu falei, ué, kkkk. Aí ele falou, tudo de boa. Aí eu falei, mulher não pode falar gíria? Aí ele falou, hahaha, pode sim. Mas, brother, pra mim ninguém tinha falado ainda. Kkkk. Aí eu mandei, kkkk. Meio machista você, hein? Aí ele falou, hahaha, ué, nada a ver. Aí eu falei, Voltou em quem? Aí ele falou, kkkk. Sério? Aí eu falei, só pra saber. Aí ele falou, nem vou falar. Todo mundo julga todo mundo por causa de voto. Credo. Aí eu falei, eu julgo. Nunca me relacionaria com alguém que votou em um homem que chamou uma deputada honesta de vagabundo. Feministaça. Aí ele falou, kkkk. Tchau, então. Segundo turno, votei mesmo. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, porque prefiro cortar minha mão do que votar em quem colocou o Brasil em crise. Só por isso. Aí eu falei, dólar tá 4,27. Na época, a Dilma tava 2,70. Hehe, hehe. Tipo, bem feminista, que tava realmente querendo ser uma petista, louca. Aí eu falei, mas tudo bem, ninguém é perfeito. E mandei uma linguazinha. Aí ela falou, hahaha, tô ligado, mas isso é pela guerra econômica com a China. Eu tô na Austrália. Até em comparação ao dólar australiano subiu. Aí eu falei assim, como você tá na Austrália se pegou fogo? Aí ele falou, pegou fogo no mato, não na cidade. Aí eu falei, pra mim a Austrália é mato e canguru. Aí ele falou, tem que estudar mais então. Tem cidades aqui também. Aí eu falei, bom, você tá na Austrália e eu faço faculdade. Graças ao Lula. Então tá bem nítida a nossa diferença em quem votar, mas enfim. Aí ele falou, hahaha, faz, tá bom o emprego aí? Dá licença, mina chata. Tenho mais o que fazer. Aí eu mandei pra ele assim, típico de Bolsominion fugir do debate. Aí ele desfez o match. Enchiu o saco no talo. Nem queria aguentar o negócio desse, né? Vamos para o último, Contaca? Vamos para o último então. Esse aqui vai surpreender muita gente. Não sei se vai surpreender tanto, porque eu acho que eu vou pôr na thumbnail aqui o que acontece. Então você já sabe o que vai acontecer. Essa aqui foi com o Pedro. Ele chegou assim em mim. Oiê. Aí eu falei, oi lindo, tudo bem? E eu mandei uma carinha assim em meio de 2011. Aí ele falou, oi princesa, kkkk, que direta você é? Fazendo o que essa noite? Aí eu falei, esperando um homem me fazer feliz. Aí ele falou, acho que encontrou. E mandou uma carinha também. Aí eu falei, mora aqui em BC? Aí eu falei, moro. E mandei uma carinha em meio de 2013. Aí ele falou, já temos algo em comum aí. Muito prazer. Aí eu falei, gostei de você. Aí ele falou, e eu mais ainda de você. Vamos conversar no Whats? Aí eu falei, que isso? Já chega assim? Pensa que eu sou fácil? Aí ele falou, credo? Lógico que não. Só não consigo receber notificação daqui. Mas se prefere, vamos continuar conversando por aqui. E aí, empresária é? Kkkkkkk. Porque eu coloquei aí na bio que eu era empresária. Aí eu falei, tá rindo por quê? Primeiro pede meu WhatsApp sem me conhecer. Agora debocha de eu querer ser empresária. Qual que é a tua? Aí ele falou, nossa, desculpa. Não quis dar esse mal-estar. Acho que começamos errado. Aí eu falei, eu que peço desculpas. Tive um dia horrível hoje. Mataram o meu cachorro. Aí ele falou, nossa, você era muito apegada a ele? Perdi minha cadelinha há dois anos. Entendo a sua dor. Ela morreu com 12 anos. Pelo menos viveu bastante. Aí eu falei, tô tão triste. Queria uma companhia pra dormir essa noite. Aí ele falou, tem eu. Aí eu falei, gostei tanto de você. Dô nada. Aí ele falou, e eu de você. Passa o WhatsApp, daí começa tudo de novo. Aí ele falou assim, um bom motivo pra você passar seu WhatsApp. Ele falou. Aí ele falou, viu só? Eu sou legal, pô. Aí eu falei, eu passo meu WhatsApp só por uma condição. Aí ele falou, qual? Aí eu falei, pede um lanche pra mim. Tô com tanta fome. Ele falou, pra sua casa, tá me trollando, né? Quem me garante que você vai me mandar WhatsApp? Aí eu falei, vai ter que arriscar. Sou uma mulher de palavra. E prometo que não vai se arrepender. Aí ele mandou, hahaha. Ah, mas será que vale a pena? Aí eu falei, abre minhas fotos e vê se vale a pena, bebê. Aí ele falou, isso não tá acontecendo. Ele mandou uns emojis rindo ali. Aí ele falou, tá falando sério mesmo? Eu falei, tô, pô. Tô com fome. Aí ele falou, ok. Mas eu só peço por uma condição também. Eu falei, qual? Aí ele falou, além do WhatsApp, tem que aceitar sair comigo. Aí eu falei, que malandrinho. Aí ele falou, é pegar ou largar. E deu uma risadinha. Aí eu falei, ok, eu aceito. Aí ele falou, fechou então. Manda o endereço. Promete que vai mandar o WhatsApp? Daí eu falei, prometo. Daí ele falou, que bom. O que você vai querer? Pode ser qualquer coisa? Manda o endereço. Aí eu falei, pede um x-tudo. E o endereço é, aí eu mandei o endereço. Aí ele falou, logo mais caro que eu pedi o x-tudo, tá ligado? Daí ele falou, brincadeira, tá indo. Aí, aí eu vou postar o vídeo pra vocês aí do lanche que o cara pediu pra mim, chegando aqui em casa. Mano, chegou o lanche que o cara pediu pra mim, mano. Tá pago, mano? Hã? Valeu, pode ser. Valeu. Ah lá, mano, x-tudo o cara deu pra mim, mano. Que maravilha. Tá, e tu não tem medo do cara vir aí e descobrir o endereço, hein? Ué, já sabe o endereço. Não, mas eu conversei com o cara depois, eu transferi o dinheiro pra ele. Ah, tá. Falei, tem um canal no YouTube, esse caralho. Ah, tá. É que eu só quis fazer isso com ele porque eu vi que ele era bem bobinho, bem... Era um cara que provavelmente não ia me bater, entendeu? Não era um cara puto da vida. Mas devolvi o dinheiro pra ele, um grande abraço pra ele e... Que coisa, né? Vê se aprende agora, né? Pelo menos não tá doando pra stream de Girl. Mas enfim, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E eu te amo. E eu te amo.